Olá meus amigos apaixonados por perfumes, tudo bem com vocês? Aqui é o André Nogueira. Bom, hoje eu tô trazendo um tipo de vídeo que eu gosto bastante de gravar, é mais um top 10 de perfumes aqui do canal André Nogueira. Eu sei que vocês que já me acompanham, já acompanham o meu trabalho, o meu conteúdo, vocês gostam, ficam sempre ansiosos pelos meus vídeos de top e esse daqui é um top temático, tendo em vista a recente chegada do outono aqui no Hemisfério Sul. No vídeo de hoje eu compartilho o meu novo top 10 de perfumes para o outono. Gente, o outono costuma ser uma estação de transição entre o verão e o inverno, os dias são quentes, a temperatura ela vai caindo ao longo do dia, ao longo da tarde e a gente costuma no outono ter noites mais frescas. Então eu procurei escolher entre os perfumes da minha coleção, aqueles que eu acho que combinam melhor com essa nova estação do ano, com a estação do outono. Bom, vocês que estão ligados aí no meu conteúdo faz um tempo, eu estou sempre repetindo isso nos meus vídeos, moro no Rio de Janeiro. Aqui na cidade do Rio de Janeiro é praticamente verão o ano inteiro, mas como eu sei que tem pessoas do Brasil inteiro, de todas as regiões que prestigiam aqui o meu canal, inclusive inscritos até mesmo de outros países, eu procurei selecionar perfumes que combinam muito bem com o outono, principalmente quando você mora num lugar em que essas estações, elas são, como eu posso dizer, bem identificadas, né? Bem identificáveis ao longo desses 12 meses. A gente tem lugares no Brasil e até mesmo fora do Brasil que dá para perceber exatamente o outono, o inverno, a primavera, o verão. Agora, morando aqui na cidade do Rio de Janeiro, alguns desses perfumes que eu vou compartilhar com vocês nesse top, dependendo de como esteja a temperatura, talvez eu tenha um pouco de dificuldade de usar um ou outro perfume apresentado aqui. Bom, hoje eu trago esse meu novo top 10 de perfumes para o outono, espero que vocês curtam, aproveitem, para quem ainda não é inscrito, se inscreva no canal, clique no sininho para ativar as notificações, isso vai ajudar bastante no crescimento, no alcance dos vídeos aqui no meu canal. E vocês que já são inscritos, meu muito obrigado, ajudem aí na divulgação do link desse vídeo com seus amigos, familiares, colegas de trabalho, isso também vai ser bem bacana aqui para o crescimento do canal. Começando pelo décimo lugar, esse daqui eu fiz questão de trazer a caixa, uma belíssima caixa, eu estou falando do Amberwood Gold Edition da casa All Haraman. Gente, isso aqui abre como se fosse uma caixa de joia, uma caixa aveludada, uma belíssima apresentação. Gente, todos, todos, ou se eu não me engano, quase todos, acho que apenas um perfume aqui da casa Chanel, que não tem resenha completa, mas todos eles com resenhas completas no canal, vou deixar iCard, miniaturas no final, deixar os links também na descrição, para que depois vocês possam acompanhar todos os detalhes. Esse é o Amberwood Gold Edition, tá? Vou borrifar aqui, mostrar para vocês o borrifador, tomar cuidado que já teve um vídeo aqui do canal que eu fui borrifar cheio de vontade e deixou uma névoa de perfume na lente da câmera. O vídeo ficou um pouquinho embaçado, mas deu para passar as minhas impressões naquele vídeo. Bom, gente, esse daqui é o Amberwood Gold Edition da casa All Haraman. Ele é um oriental abaunilhado, lançado aí no ano de 2018. É um perfume compartilhável. Eu considero esse perfume um contratipo de luxo, do Herba Pura, um perfume aí super exclusivo, chique e sofisticado da casa italiana, Sospiro Perfumes, um perfume super de classe, bem refinado e esse daqui por um custo-benefício bem interessante da casa All Haraman, com matérias-primas aí de muita qualidade. É um perfume que tem uma boa similaridade com o Herba Pura. Para saber um pouco mais, tem resenha completa aqui no canal. Vou deixar aqui o link na descrição para que você possa acompanhar todos os detalhes desse que foi o décimo lugar. Passando agora para o nono lugar, compartilho com vocês o 212 VIP Black Red da casa Carolina Herrera. Bom, gente, esse daqui é uma edição limitada. Vou borrifar aqui para vocês, mostrar o borrifador. Borrifador da casa Dior, da casa Carolina Herrera. Tem incríveis, ótimos borrifadores. Gosto bastante a quantidade aí que é distribuída do perfume. Esse perfume é um madeirado especiado. Foi lançado no ano de 2020. Gente, esse é o perfume que chama atenção e que também se destaca. Ele tem o DNA do VIP Black tradicional, porém essa nota aqui de absinto, eu diria que ela é mais evidente e ainda mais, eu diria que explosiva. Esse perfume, gente, tem um aroma super agradável, muito elogiado na minha pele. Vale muito a pena vocês conhecerem esse perfume. Esse aqui tem vibes alcoólicas, especiadas, picantes, revigorantes. Uma combinação muitíssimo interessante. E se você ficou curioso para saber um pouco mais desse perfume, tem resenha completa aqui no meu canal. Vou deixar um iCard para que depois vocês possam conferir todos os detalhes do 212 VIP Black Red. Passando agora para o oitavo lugar da casa Chanel. Compartilho com vocês o Blood Chanel, sendo que essa daqui é a versão eau de parfum. Vocês que já acompanham o meu canal, sabe que eu sou simplesmente apaixonado pela versão eau de toalé. Já sequei aí vários frascos, porém esse eau de parfum, eu acho que combina mais com essa pegada de outono. Esse perfume, ele é um amadeirado aromático. Foi lançado no ano de 2014. Ele tem toranja, assim como perfume, na versão eau de toalé. Um toque aí incensado, eu diria que até mais suave do que a versão eau de toalé, que eu sou apaixonado. Então, assim, ele fica bem agradável de usar. Diria que tem uma base ambarada bem interessante, assim como vibes cítricas, apimentadas, levemente adocicadas. Um perfume bem interessante. Acho que combina bastante com essas temperaturas, esse clima de outono. Então, em oitavo lugar, Blood Chanel, versão eau de toalé. Eau de parfum. Eau de toalé, o queridinho da minha coleção. Um dos mais queridos da minha coleção. Passando agora para o sétimo lugar, também da casa Chanel. Um perfume que combina demais com o outono. Eu tô falando do Allure Home Sport. Esse aqui é a versão O Extreme. Ele é um amadeirado. Esse perfume é um amadeirado aromático. Gente, vou até borrifar ele aqui. Excelente borrifador também. Distribui uma ótima quantidade do perfume. Uma bela criação do perfumista Jacques Pouge, que dispensa apresentações. Destaque aí para a nota de tangerina, tem também hortelã, fava tonka, tem almíscar, um toquezinho de sândalo. Gente, para mim, um dos melhores perfumes da linha. Também com resenha completa aqui no meu canal. Vou deixar o iCard, o link na descrição, para que depois vocês possam conferir resenha completa do Allure Home Sport, o Extreme da casa Chanel. Passando agora para o sexto lugar da casa Dior. Compartilho com vocês o Sovage. Sendo que essa daqui, gente, é a versão Eau de Parfum da casa Christian Dior. Vou borrifar ele aqui na fitinha olfativa. Gente, o borrifador da Dior é simplesmente sensacional. Impressionante. Você consegue controlar a quantidade de líquido que sai em cada borrifada. Você faz um jato mais curto. Você pode apertar e deixar cair uma névoa. Um jato ainda maior e distribui bacana a quantidade do perfume na pele. Gente, não só a qualidade das fragrâncias, mas a apresentação e a questão de borrifador. A Dior é nota 10. Esse perfume foi criado em 2018 pelo perfumista, se eu não me engano, o François Demachie. Esse perfume, se você gosta da versão tradicional, com toda certeza irá gostar dessa versão aqui. Eu diria ser uma versão melhorada se comparada ao tradicional. Destaque aí para as notas de pimenta, bergamota, ambroxan, muito presente. E também tem duas notas que, apesar de não serem tão presentes, tem pessoas até que não percebem essa nota, essas notas durante a evolução, mas tem duas notas que fazem toda a diferença nesse perfume. Uma delas é a nota de noz moscada e a outra a nota de anis estrelado. Tem resenha completa também no meu canal, vou deixar um iCard, o link na descrição, para que depois vocês possam conhecer todos os detalhes, pirâmide olfativa, ocasiões, questão de desempenho, que vocês gostam muito de saber. Então, fiquem ligados aí na miniatura, no iCard, para que depois vocês possam conferir a resenha completa. Passando agora para o quinto lugar da casa Rochas, compartilho com vocês Mustache. Gente, que perfume, um dos mais queridos aí da minha coleção. Ele é um oriental amadeirado, foi lançado no ano de 2018, o rifador também é bem bacana. Gente, é um perfume moderno, de certa forma tem também uma pegada, eu diria que mais old school, destaque aí para as notas de rosa, tangerina, tem vibes especiadas, um toque levemente picante, uma base amadeirada bem interessante. Gente, esse é um perfume que me rende muitos elogios, combina demais com o outono. E se você ainda não conhece, sugiro que você conheça o Mustache da casa Rochas. Deixar aqui um iCard, um link também na descrição, para que vocês possam acompanhar todos os detalhes desse que foi o quinto lugar. Passando agora para o quarto lugar, nesse meu novo top 10 de perfumes para o outono. Compartilho com vocês aí um clássico, uma obra-prima, um perfume que já foi minha assinatura durante muitos anos. Está sempre presente em vários tops aqui do canal André Nogueira. Tenho um carinho muito especial por esse perfume. Eu estou falando do Terre d'Hermes, versão tradicional, versão eau de toalé. Ele é uma madeirada especiada, lançada aí no ano de 2006. Vou borrifar aqui. Borrifador também, bem bacana. Gente, isso aqui já é o meu terceiro ou quarto frasco. Sou apaixonado por esse aroma. Gente, é um aroma que eu tive dificuldade, uma fragrância que eu tive dificuldade de gostar no início. Tive um pouco de dificuldade para me adaptar, mas depois se tornou aí um dos queridinhos da minha coleção. Conforme eu falei, o amadeirado especiado do ano de 2006. Uma obra-prima da perfumaria mundial. Uma das melhores criações de Jean-Claude Elenard. Gente, que perfume incrível, maravilhoso. Destaque para as notas de laranja. Tem cedro, vetiver, um toquezinho apimentado. Um excelente perfume para ser usado como perfume assinatura. Um perfume imponente. Um perfume que chama atenção. E muito elogiado também na minha pele. Resenha completa no meu canal. Vou deixar um iCard miniatura no final. O link de todos esses daqui na descrição. Para que depois vocês possam acompanhar todos os detalhes. Mais informações da evolução. Como o perfume se comporta na minha pele. Projeção, fixação. Para que você possa conhecer todos os detalhes do Terre Dermes. Se você está chegando no meu canal agora. Seja muito bem-vindo. Inscreva-se no canal. Clique aí no sininho. Para ativar as notificações. Isso ajuda bastante no crescimento. No alcance do meu canal. Muito obrigado aí por prestigiarem o meu conteúdo. Passando agora para o terceiro lugar. Nesse novo top 10 de perfumes para o outono. Compartilho com vocês o The Dreamer. Da casa Versace. Ele é um oriental fougé. Lançado no ano de 1996. Isso mesmo. 1.996. Gente, um dos melhores perfumes da casa. E assim mesmo após praticamente 25 anos. Desde o seu lançamento. Perfume aí de 25 anos. Ainda é um perfume moderno. Com aroma agradável. Um perfume campeão de elogios na minha pele. Vale muito a pena vocês conhecerem. Esse daqui, assim como aquele primeiro perfume. Que eu mostrei para vocês lá no comecinho desse vídeo. O Amberwood Gold Edition. No caso, esse Versace. Esse The Dreamer. É também um perfume compartilhável. Então, vale muito a pena vocês conhecerem. Aroma gostoso. Muito elogiado na minha pele. É um perfume, gente. Que tem uma combinação bem bacana. De lavanda. Tem tabaco. Tem sálvia. Gente, além da sálvia. Tem fava tonka. Tem um belíssimo toque de rosas. Gente, todas essas notas muito bem equilibradas. Harmonizadas. É um perfume que é difícil encontrar. Principalmente em lojas físicas. Eu não vejo faz muito tempo. Esse perfume em lojas físicas. Mas eu, os perfumes, esse frasco e outros dois frascos que eu adquiri desse perfume. Foi em viagens que eu fiz fora do Brasil. Mas você consegue aí em grupos do Facebook. Tem muitas lojas virtuais. Vale a pena vocês conhecerem, buscarem, nem que seja um decã desse perfume. Porque é um perfume maravilhoso. Passando agora para o segundo lugar. Nesse meu novo top 10 de perfumes para o outono. Gente, Ancora Noir da casa Lalique. Ele é um amadeirado aromático, tá? Lançado no ano de 2006. Vou pegar aqui a fitinha olfativa. Tem um spray bem bacana. Eu gosto dessa apresentação toda escura. Com essa tampa aqui que remete à madeira. Bem bacana. Conforme eu falei, é um perfume de 2006. Tem apenas quatro notas na sua pirâmide olfativa. Mas, gente, quatro notas muito bem equilibradas, harmonizadas. Eu destaco para vocês a nota de cipreste. Gente, um perfume maravilhoso. Tem gente que torce o nariz, tem um certo preconceito. Ficou curioso para saber por que o pessoal torce o nariz em relação a esse perfume? Vou deixar o link aqui. Para que depois vocês possam conferir a resenha completa. Lá vocês vão conferir todos os detalhes desse perfume. E aí vocês vão entender um pouco por que algumas pessoas torcem o nariz para esse perfume. Mas esse daqui, gente, um perfume muito bem trabalhado. Gente, esse é um perfume amadeirado com A maiúsculo. Um perfume imponente que marca a presença. Um aroma gostoso. Muito elogiado na minha pele. Para mim, ele é subestimado. Vale muito a pena vocês conhecerem. Deixar um pouco o preconceito de lado. Dá uma olhada. Confere aí a minha resenha. Que você vai ver. Vai entender melhor o porquê que eu estou sempre falando sobre isso. Quando eu apresento o Ancora Noir da Casa Lalique. Mas para mim, é um perfumão. Um perfume maravilhoso. Um aroma incrível. E ele combina muito bem com essa nova estação. Com o outono. E agora, em primeiríssimo lugar. Um perfume que eu recebi recentemente. Lá do pessoal da Pequi Perfumes. Vou deixar aqui o site. O Instagram deles. Para que vocês possam entrar em contato. Gente, estou apaixonado por essa fragrância. Estou usando bastante. Na minha opinião, ele combina demais com o outono. E não poderia deixar de fazer parte desse meu novo top 10 de perfumes para o outono. Eu estou falando do Dior Homme 2020. Da casa Christian Dior. Vou borrifar aqui na fitinha olfativa. Gente, borrifador maravilhoso. Borrifador da Dior. Me encanta. Apresentação também. Uma belíssima apresentação. Mais moderna. Gente, esse perfume foi lançado no ano passado. No ano de 2020. Em meio a polêmicas. Muitas polêmicas em relação ao lançamento. Tendo em vista que veio com o nome de um perfume. De um clássico da perfumaria. De um perfume muito famoso. Dior Homme. Sendo que esse daqui do Dior Homme. Tem aí 2, 3, 4, 5% no máximo. Então assim, é um novo perfume. E que me agradou bastante. Em pouco tempo virou um dos queridinhos da minha coleção. Apesar, conforme eu acabei de falar. Tem o mesmo nome do outro perfume. Dior Homme. Mas esse daqui de 2020. É um perfume totalmente diferente. Com mais de 95% de diferença. Em relação ao perfume lançado. Há muitos anos atrás. Gente, esse perfume pra mim. Ele é mais moderno. Mais elegante. É um perfume mais versátil. Ele explora muito bem. Essa questão dos contrastes. É um perfume bem amadeirado. Bem masculino. Mas que consegue também ter uma pegada. Eu diria que suave. Jovial. Mais leve. Uma pegada mais delicada. Gente, apaixonado por esse perfume. Já aqui no borrifador. Eu consigo sentir esse perfume. Com essas madeiras aí levemente molhadas. Um perfume que tem aí alguma coisa almiscarada. Gente, que perfume incrível. Eu respeito aí a opinião de todo mundo. Tem muitas pessoas que não gostam desse perfume. Preferem, né? Preferiam a outra versão. Aquela versão bem mais antiga. Que pra mim. Ela acabou meio que ficando pra trás. Com a chegada do Dior Homme Intense. Da própria casa Christian Dior. Então, eu penso que a Dior resolveu pegar um nome de sucesso. Resolveu trazer o nome Dior Homme. Nesse novo perfume. Atendendo aí as novas necessidades de mercado. Gente, é um perfume que não tem nada de novidade. Nada de especial. Mas a qualidade dessas matérias-primas. A combinação como essas notas foram organizadas aí. Tanto notas de topo. Notas de coração. Notas de fundo. Muito bem equilibradas. Muito bem harmonizadas. Gente, vale muito a pena que vocês conheçam o Dior Homme 2020. Esse que foi o primeiríssimo lugar nesse meu novo top 10 de perfumes para o outono. Vou deixar aqui um iCard com o link, né? Pra que vocês possam conferir a resenha completa do Dior Homme 2020. Eu recebi esse perfume lá do pessoal da Pequi Perfumes. Vários desses outros perfumes aqui que eu compartilhei nesse meu top 10 de perfume para o outono. Vocês também encontram lá no site da Pequi. www.pequiperfumes.com.br É uma loja honesta, de confiança. Eles enviam aí pra todo o Brasil. E os preços são bem interessantes. Vale a pena vocês conhecerem. Bom, por hoje é isso. Deixem aqui nos comentários do canal qual sua escolha ou quais suas escolhas para esse outono de 2021. Eu espero que vocês possam ter curtido esse vídeo. Que possamos, de repente, ter alguns perfumes em comum entre essas suas escolhas também. Mas se você escolheu outros perfumes, vai ser bacana também ter esse contato, receber esse feedback de vocês. Podem deixar também lá no direct do meu Instagram, arroba André Nogueira. Nos comentários da postagem que eu vou fazer. Vai ser bem bacana. É sempre muito bom ter esse contato, ter essa troca com todos vocês que, assim como eu, são apaixonados por perfumes. Por hoje é isso. Um forte abraço a todos e até a próxima.